E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Wes, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Stormfall pessoal E hoje estamos aqui galera, estou muito feliz, eu ainda não posso dizer o porquê, mas no próximo vídeo aí com certeza eu vou dizer para vocês Eu tenho um motivo muito especial e vou dizer mais, eu vou aumentar aí a minha frequência de vídeos E vocês vão, acredito que vocês vão gostar mais desses novos conteúdos que eu vou estar trazendo para vocês aí Com maior frequência, uma maior variedade, a gente vai se divertir bastante aqui ainda, beleza? Então pessoal, quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal pessoal, deixe o seu like aí E vocês ajudam demais a fortalecer o canal fazendo isso E se embora para o vídeo, né? Eu estou aqui galera, vou mostrar para vocês aqui os itens que eu acabei pegando aqui do cavalo Eu não mostrei para vocês, mas com certeza esses itens aqui, eles já conseguem completar um cavalo aí Só que o que acontece? Peguei esses itens, eu vou estar juntando eles, todos os itens estão aqui ainda E o que a gente vai estar fazendo hoje? Surgiu aqui um evento, né pessoal? Vou estar mostrando aqui para vocês aqui que é de coleta A gente vai coletar lá, vou mostrar para vocês como que coleta, né? Novamente Olmo, tá? É no terceiro piso da Floresta Amaldiçoada, galera Para quem não sabe onde pega os itens do cavalo E Olmo é no mesmo lugar, galera Beleza? O lugar mais fácil de se conseguir é lá, é o terceiro piso da Floresta Amaldiçoada Mostrar lógico, eu pegando os itens do cavalo Porque eu já peguei ali, tem vídeo aí no canal Eu vou deixar na descrição aí mostrando Para quem quer fazer esse evento aqui, que é o evento de coleta, tá pessoal? Não é o evento de recolher de bancada Olha lá, é de pegar juncos, nabos E aí você pode pegar qualquer coisa coletando dos mapas, tá? Desde recursos, é tudo essas coisas aí Cortar madeira, pegar pedra Essas coisas aí, eles dão ponto Só que dão muito pouco ponto, pessoal Então o que dá mais ponto ali É Olmo Antracite E Carvalho, tá galera? Aí depois disso vem ferro Argila E assim por diante, tá? Mas esses são os melhores Então eu vou mostrar para vocês aqui Como a gente vai pegar Olmo lá Né? Para quem não consegue ir na Floresta Amaldiçoada E quer fazer esse evento Eu vou deixar aí o link, tá galera? Para um outro vídeo Onde eu mostrei como fazer esses eventos de coleta Mesmo você sendo no level baixo Pegando aí Focando mais em ferro Ou argila Que é no mesmo mapa, tá? Você indo pelas beiradas lá E no vídeo eu explico melhor Com um pouco mais de paciência Um pouco mais de calma também, né? Então vamos, pessoal Partiu lá Eu estou com esses itens aqui Tá? Mais uns itens no cavalo aqui Para a gente poder fazer várias, né? Eu vou tentar fazer o mais rápido que eu puder Para tentar trazer aí pelo menos umas duas ou três Ou mais, né? Depende de quão rápido eu for Beleza? Já vamos partir lá Tem um aqui bem próximo da minha base Então vamos lá Já entrei aqui, ó Eu acho que é para cá Opa Espera Vai cavalinho Vamos, 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 vamos Opa Já vamos correr ali Tem que ser bem rápido, galera Tem que ser bem rápido Para a gente poder fazer isso aqui Rapidamente, ó Quem quiser pegar no Tracite Dá para pegar aqui, tá? No momento Ah, não Não vou pegar essas sementes também, não Vamos passar direto lá para o Olmo, galera Que é o que dá mais ponto nesse evento Acho que ele dá 120 cada árvore Opa Sai, 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 sai Beleza Ó Perdemos pouco Life ali, né? Estamos com um pouquinho de Maldição Mas eu não vou tirar a Maldição ainda não Vou só recuperar o Life E vamos lá Calma aí Vamos colocar aqui uma bem forte Vou estar usando primeiro essas varinhas aqui Para a gente poder gastar elas, né? Vamos lá Vai mais uma Mais uma Puxa ele mais para cá Vai Não Vou usar aqui minha melhor armadura, né, galera? Para a gente poder ir tancando aqui sem medo Deixa eu ver aqui Beleza Eu acho que a gente vai conseguir chegar e pegar várias medalhas da facção, hein, galera Vamos trazer os três para cá, ó Para a gente não precisar matar Ih, caramba Chama atenção Vem Vem Eu quero cortar os homens sem ter que matar todos eles, galera Sai, 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 sai Ih Esse aqui não vai dar Tive que usar aqui Caramba, cara Eu estou Meu, não estou conseguindo matar ele, cara Está falhando muito Ih, o Lord está aqui Nossa, cara Acabei me complicando Mas vai Vai dar, pessoal Vai dar Vamos lá Ih, caramba 55 51 Ah, ele está arrancando pouco A gente vai conseguir matar ele Ih, caramba 46 Vai Aí Aí Nossa, cara Meu, eu pensei que eu ia morrer Eu tive que agir rápido ali, né Tive que agir rápido Porque senão a gente ia acabar Falecendo E não ia ser muito legal, não Vamos lá Opa Ah, não tem importância pegar uma pedrinha ou outra aqui A gente joga fora depois Vai, 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 vai Corta aí, cara Vamos recuperar a vida aqui Recuperar um pouco Caramba Peguei Ih, não sei se essa é a melhor estratégia não, hein Eu tive que recuperar muito ali Gastar muita poção Não sei se é a melhor estratégia não No próximo a gente vai fazer matando eles, tá O duro aqui gasta um pouco mais de arma Só que aí a gente pelo menos Gasta menos poção, né E de poção vocês sabem aí Que eu estou ruim na minha base lá, né Beleza Ah, chamou a atenção do outro Que chato Vamos Quebrar aquele carinha ali Para ele não encher o saco, né Vai que ele dá um pouco de poção De maldição aí na gente 34 Dá até para mim usar uma poção Para acabar aqueles Aqueles 34 de maldição ali Vai, 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 vai E galera Para quem quer pegar os itens do cavalo É isso aí, galera Juntem armas de longa distância, né Aí vocês vêm aqui Vai cortando Ih, eu acho que Eu vou acabar Pera aí Para não Chamar aqueles Aqueles grandão lá, né Vai que eles dão uma volta aqui Aí fica chato Vamos lá Eu já fiz vídeo, tá Mostrando isso daqui também Tem aí no canal, né Eu fazendo outro evento Porque esses eventos são semanais, galera Semana sim, semana não Vem um evento de coleta É De coleta não, né O de batalha vem semana sim, semana não O que varia é o de coleta Entre coletar itens de bancada E coletar recursos no mapa Esses dois, eles Varia um pouco, tá galera Quando aparecer aqueles recursos ali Na descrição do evento Aí você clica naquele iconezinho lá Onde dá mais informações E ali você vê Se ele tiver escrito Recolher coisas das bancadas E blá 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 Às vezes vem até Aquele iconezinho de Bancada mesmo Aí ali você já sabe, né Agora se não tiver Aí vocês tem que vir aqui E meter o pau a farmar aí, galera Aí vocês tem que realmente Focar no farm, galera Esquecer de recolher item, tá Alguns aí Vão querer ficar abrindo baú e tal Mas galera Eu falo pra vocês Se vocês realmente quiserem Atingir a pontuação aí, ó Não foquem nisso, tá Foquem em farmar mesmo Pegar, gastar ali Um pouquinho a mais de De arma aí De machado, né Mas pelo menos Vocês atingem a pontuação aí O pessoal que tá Nus clãs mais competitivos Vocês sabem, galera Atingir a pontuação É essencial, hein Porque Muitos clãs aí Como o meu até A gente preza muito aí A colaboração entre os players, né Ih, caramba Pera aí Vamos correr aqui um pouquinho Só pra eu poder recuperar Um pouquinho da vida Beleza E vamos usar isso aqui Vou usar uma carninha Vai lá Por que, galera? Pra não ficar pesado Pra ninguém do clã Muitos aí no evento de Como é que fala? No evento de XP Fazem Um milhão, entendeu? Tem pessoas aqui no meu clã Que já fizeram essa pontuação Só que aí O cara faz um milhão Num evento Aí no outro evento Ele atinge a meta Só a meta dele mesmo Entendeu? Então não dá pra ficar contando Com essas pessoas sempre Até mesmo porque Semana Às vezes O cara tá de folga Aquela semana Entendeu? Aí ele conseguiu Farmar bastante Outra hora Ele não tá com tanto Tempo, né? Ou tá doente Ou tá doente Ou tem um parente doente Sempre tem essas Ocasionalidades, né, galera? Então Tem que tá aberto a isso Vamos Diminuir aqui Esse aqui E partir pro próximo A primeira já foi Será que dá mais duas? Vamos lá Essa próxima agora A gente vai fazer um pouco Mais rápido, né? Eu vou mostrar pra vocês Apenas eu já Lá no No terceiro piso Não vou mostrar Eu correndo e tal Porque É só correria, galera É simplesmente você Correr, entendeu? Se você quiser Você coloca uma carne Pra regenerar ali Igual eu fiz Né? Já cheguei aqui, ó Vamos lá Pera aí Vamos devagarzinho, né? Chega aí, Lorde Não, eu quero que você venha mais pra cá Ih, caramba Ferrou Vamos pegar isso aqui primeiro, então Ai, vai Vai, cara Nossa, essa arma tá dando muito pouco dano Acho que nós vamos ter que trocar Essa arma tá dando pouco dano Ih, mas essa aqui também já tá no bico do corvo Vamos matar o Lorde Terminar de matar o Lorde com essas duas aqui E aí depois a gente vê Vamos lá Come um pouquinho Eu acho que isso aqui já dá pra gente matar ele É tranquilo Acho que dá Vamos lá Vem, Lorde Você é pra cá, cara Vem pra cá Senão você vai chamar o outro lá E aí fica ruim, né? Um só, galera A gente mata qualquer monstro aqui, cara Qualquer um Não, no soco não, cara Ele insiste no soco às vezes, velho Machão, né? Machão é assim Nossa, vai Beleza Ih, caramba Aí Vamos lá tentar Aí, vai, vai, vai Ó, essa aqui tá dando 65 Pelo menos é um daninho a mais aí, ó A gente já consegue matar ele bem mais rápido Aí, ó Tranquilo 45 Pra poder economizar em poção, né, meu Ô, louco Deixa eu ver Eu acho que ainda falta mais um, cara Vamos ver Ó, falta mais um Tá ali Corre, cara Nossa, esse aqui Esse aqui a gente precisa estar muito perto Pra poder acertar, ó Aí ele acaba acertando a gente Mas vamos lá Mais uma Vai, 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 vai Aí, moleque Até crítico, deu Então vamos lá Vai, vai, vai Vai Lenhador, cara Lenhador Eu coloquei tatuagem no meu personagem, velho Eu não mostrei aí pra vocês aí Mas eu coloquei tatuagem nele Isso aí saiu na atualização 1.14 aí, né Foi a única coisa boa que teve Foi a única coisa boa Aquela galera que gosta de PVP e tal Olha, pessoal Se vocês gostaram desse PVP, velho Na moral Vocês tem um gosto muito estranho, pessoal Porque isso nem PVP é Tá? É, tentaram misturar invasão com PVP E deu tudo errado Ih, Lorde Você já morreu, cara? Pô, eu pensei que a gente tava se entendendo agora Vamos jogar isso aqui ali Já Opa Tem mais Ah, não Vamos pegar as de dentro ali primeiro Deixa eu ver Calma Ah Sai, cara Tem outro Eu espero que tenha, né Ah, deu slow motion, cara Esse negócio é muito chato, velho Opa Caramba Quase caiu Quase caiu O meu celular aqui Pô, tá louco? Meu instrumento é de trabalho, cara Vamos lá, vai Vai, linhador Cara, eu tô com armadura de ouro Pra cortar madeira, hein Esse linhador é ricão mesmo, hein Vai lá Vai, 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 vai Aquela dica aqui no meio do vídeo, né Pra quem quer pergaminhos aí Pra quem quer pergaminhos aí de duas estrelas, pessoal Ou mais Calabouço é o melhor lugar, tá, pessoal Calabouço é o melhor lugar Eu sempre falo isso lá nos grupos também Pra quem ainda não participa Os grupos do WhatsApp lá, galera Ajudam demais, pessoal Ajudam demais A gente sempre tira dúvidas lá Se você tiver alguma dúvida Que ainda não foi esclarecida nos vídeos, pessoal Vai lá Poste lá a sua dúvida no WhatsApp Que aí a gente responde, pessoal Não sou só eu Lá tem várias pessoas, tá E o pessoal ajuda muito Ih, caramba Nossa Beleza Vai Cara, isso aqui é muito fácil, cara Vai Opa Cara, eu tô pensando, galera Em voltar Tentar voltar com a conta do zero aí, né Igual eu tava fazendo da outra vez Só que dessa vez, pessoal Focado em invasões O que vocês acham? Porque eu não vou colocar essa conta aqui, pessoal Pra invasão Porque pra mim não compensa, né, galera Pô Colocar essa conta aqui Vou ficar perdendo um monte de item raro aí toda hora Entendeu? Só pra poder pegar uns baúzinhos lá E pra mim tava vindo uns baúzinhos merreca, galera Ruizão mesmo Então não tava compensando muito Daí por isso que eu desisti Porque, pô Eu vou lá na base do cara Vocês viram aí, né, pô Tinha tecido resistente, galera Nos baúzinhos E tipo uns baúzinhos grandão mesmo Vários baúzinhos que eu peguei lá Foi assim Aí não compensava pra mim Vai, opa Tem uma galera aí que tá se dando bem, hein, pessoal Tem uma galera que tá se dando bem aí Nas invasões, né, o pessoal tá pegando aí uns baús super top Só que é um outro baú que é top, né, galera Não é todos eles E nem sempre você tá pegando na invasão que você precisa, entendeu? E aí você acaba perdendo ali um baúzinho que você tinha Cheio de enxofre, por exemplo Ou você acaba perdendo uns meteoritos Aí não dá, né Ó o Irving aí Galera, vamos pra próxima FA aqui, né Entramos aqui, ó Galera Terceira e última FA que eu vou fazer aqui em vídeo, tá, pessoal Eu ainda vou fazer aí mais algumas, né Atualmente eu fiz duas E a gente tá aqui com 2100 2126 pontos Porque cada uma dá uns 960, mais ou menos Você cortando todas as árvores Só que o que eu faço No piso 2 eu pego algumas dessas ervas aqui Pego sementes Só que aí sementes eu tô jogando fora Não tô nem pegando mais Porque eu já tenho um baú e pouco lá Level 5, né, de sementes Então eu já não tô pegando mais, tá Só que aí o que acontece 2100 pontos Com duas Ou seja Pra bater os 20k Eu teria que fazer 20 FA, né 20 FA em dois dias, cara Pô, é super tranquilo você fazer isso, pessoal É super tranquilo, tá Cara, dá pra vir aqui com besta e cacetete cruel Dá pra vir aqui Eu usava antes Besta e massa Tem até vídeo aí Eu mostrando aí Eu usando Porque, cara É muito top Essa combinação, galera É muito top mesmo Mas também você pode usar aqui, ó A vara de cinzas E o cacetete cruel Vara de cinzas E uma Uma outra arminha mais fraca Entendeu Dá pra ir fazendo combinações aí De uma arma rápida E uma arma Um pouco mais Vamos se dizer assim De perto, né Uma de longa distância E uma de perto Uma rápida E uma mais lenta Só que com dano maior Como a espada longa Entendeu Ou você pega uma espada curta também Só que aí você tem que usar A vara de cinzas, tá, galera Porque aí tem que ter um dano melhor Porque a espada curta Ela tem um daninho Um pouco menor, né Mas vamos lá Chega de explicação, galera Vamos sair pra matança Opa Abaixei Chega aí Vem, Lorde Ele nunca vem, né, cara Aí os outros Os outros vêm E eu acabo tomando Na cabeça aqui Por causa dele Fica esperando ele vir aqui Dançar com a gente Chega aí, pô Vamos lá 69, cara Meu Essa arma aqui Ela é top também, hein Quem puder pegar ela aí Eu peguei no evento, tá, galera Em evento de clã Que eu peguei Caramba Ó, veio o núcleo dessa vez, hein Bacaninha Vamos lá Ih, caramba Eu tento pegar eles Eu vou tentar trazer eles Todos de uma vez Vamos lá, pessoal Que aí eu gasto menos, né Vamos pra cá Trouxe tudo Beleza Aí agora eu me abaixo Vai Aí, galera Dessa vez eu consegui fazer certo, hein Vamos lá A gente só usa uma dessa E mais uma dessa Recupera um pouco aqui Com a carninha Cara, dessa vez Deu muito certo, velho Até eu tô meio assim Tô meio bobo, né Porque Geralmente Eu tenho que ficar ali Rodeando eles Várias vezes Pra eles poderem ficar lá, né Dessa vez Deu certinho, cara Boa Vamos lá Pessoal, se vocês tiverem Outra estratégia Deixem aí nos comentários, tá Vamos lá Vai, vai, vai Se liguem aí No canal, pessoal Porque hoje ainda Eu vou postar outro vídeo, tá Vamos ver aí Quem vai Prestar atenção no vídeo Aqui até o final Pra ver essa dica aí De que vai ter mais um vídeo Vamos ver Se você chegou até aqui E viu Coloque aí nos comentários Hashtag Eu vi Beleza? Quero só ver Quem realmente Tá vendo meus vídeos, hein Aê Pegamos mais um núcleo Joga fora Vai lá Agora só pegar mais Uma Uns carros Ei Só pegar mais uns Almo ali Às vezes eu me enrolo, né Galera Como todo mundo A gente Dá uma bugada aí No cérebro Não sei Opa Ó Pra gente não ficar Gastando da arma Vamos tomar um pouquinho De cuidado aqui E pegar o almo aqui Normal, né Sem ter que colocar No alto Beleza Agora eu já coloquei Porque no alto É mais rápido, né Só nesses lugares Que tem perigo ali Pra gente não Ficar gastando poção Ator Poção é raro Pra mim, né Pra mim é raro Beleza Vamos aí Cara Eu me divirto muito Pessoal Eu me divirto muito Gravando pra vocês Vocês não fazem Ideia Até minha esposa Fala Pô Eu não sei como Você se diverte tanto Meu Não tem explicação Galera Sinceramente Não tem explicação Vamos lá Opa Aê Opa Calma Vai Muda Beleza Cara Eu tô começando A achar Que eu vou voltar A usar besta E E massa Tô querendo Cara Eu gostava Daquela combinação É porque Em evento de clan A gente recebe Muita arma Daí fica meio Ali acumulando Entendeu Aí por isso Que eu acabo usando Pra não Ficar gastando Lá Pedra de afiação Ferro Tudo isso A toa Ih caramba Morreu Nossa Crítico de cento e pouco Cara Oi Cento e doze Meu Deus Cara Caramba Ah Eu preciso levar Uma chave Pra base Tá Que eu tô sem chave Nenhuma Pra abrir aqueles Baú trancado E o meu evento Veio Caramba Eu já ia esquecendo Disso hein Vai andarilha Dá uma chave aí Ih Vamos matar os andarilha Ali Rapidão Rapidinho galera Vou sair um pouco Aqui do foco Do Do vídeo Mas Eu preciso de uma chave Cara Eu preciso levar Pra base Uma chave Porque aquelas Da Evento de facção Lá Das medalhas Eu preciso De uma De uma chave Opa Chega aí Chega aí Andarilha Vem cá Cara São lentinho Tchau Vamos ver aqui Se eu conseguir Nossa Cara É tão difícil Assim Pegar uma chave Quando a gente Precisa Vai Ó Pera aí Vamos colocar Esse aqui Ó Vamos matar Esse cara Vai Mais uma Foi 65 Ae Crítico Se não fosse O crítico Eu não teria Matado Não Que ia Ficar Dois Ali Nossa Cara Não consegui Pegar Vem Ah Pessoal Aí fica Ruim Né Meu Vamos usar Uma poção Aqui Pera aí Ah Gente Ih cara O que Que esse cara Tá fazendo Aqui Vai Mais uma E vamos Matar Vai Mais uma Vai 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 Beleza Vamos ver se Esse drop Também não Meu Aí fica complicado Cara Aí fica complicado Vamos tentar matar o outro Lá Vai Pô Meu Aí um aqui Vem mais pra cá Cara Que eu não quero que os seus irmãos apareçam aí não Aí ó Só foi falar no trio Vai Vai Ih caramba Pera aí Pera aí Vamos Vamos na disciplina né galera Vamos lá Um Dois Morreu Agora Vai lá Vai lá Mais uma Mais uma Aê Eu acho que ainda Ó Ah moleque Aí sim Sabia que a gente Ia conseguir um aqui Não é possível Vamos jogar fora esses homos Foco galera É só assim que vocês conseguem os itens do cavalo Tá pessoal Porque Quando vocês vierem aqui Em busca dos itens do cavalo Não fiquem farmando Não fiquem farmando Se vocês quiserem abrir baú Beleza Pode abrir Porque aí Vocês conseguem algumas coisinhas Pra Poder tá continuando a jornada de vocês aí Sem voltar pra base né Mas peguem essas pedrinhas verdes aqui né Que é as chaves do santuário né E aí Vão abrindo esses caras aqui Pra poder pegar os itens do cavalo Mas Não fiquem Levando o homo Pra casa e tal A menos que vocês Realmente precisem Por quê? Porque dessa forma galera Vocês conseguem fazer aí Dez Quinze Até vinte Dependendo de quantas armas Vocês trouxerem Sem ter que voltar na base Entendeu? Vai Isso aí facilita demais galera Eu Se eu fosse focar né Se eu realmente tivesse conseguido ali Aquela proeza né De Poder Excluir o cavalo E aí Poder conseguir realmente Ir fazendo com vocês Eu teria focado galera Em dois dias Eu sei que eu conseguiria o cavalo dessa vez Porque eles facilitaram demais tá pessoal Demais mesmo Pra quem é das antigas aí Lembra né Que era Pô Era complicado a gente conseguir os itens do cavalo Porque tinha apenas um baú galera Lá no calabouço Precisava de quatro chaves Pra poder abrir o baú né Quatro chaves dessas aqui ó Chaves tá usada pra destrancar o baú E era só uma chance galera Por calabouço E aí Tinha calabouço que você tropava tipo Oito, nove chaves Beleza Até Treze chaves eu acho que eu peguei Foi onze ou treze Eu não lembro direito quantas foi Mas aí o que acontece Pô Tinha calabouço que você pegava duas E aí você não conseguia abrir o baú entendeu Aí ficava ruim Aí você tinha que ir outro calabouço Pra poder voltar naquele E pegar E abrir Olha só o trampo que a gente tinha E sem o cavalo Tá Então Era bastante complicado Então agora facilitaram muito Colocando aqui na FA Tá no terceiro piso E você tem três chances Fora aquele baú Do calabouço Ou seja Você tem quatro chances De poder pegar os itens do cavalo E aqui Cara É muito fácil Realmente Invistam E venham aqui pegar os itens do cavalo Ou Pra quem estiver Querendo farmar feno Aqui então é o melhor lugar Galera Aqui realmente é o melhor lugar Pra feno Tá Aqueles alforges Pro cavalo Que é as bolsas Pra quem morre direto Pra quem morre direto Precisa Toda vez que você morre Desgasta um pouco Dessas bolsas Aqui do cavalo Tá Esses itens aqui Como cela E E aqui a ferradura Ainda não estão liberados Pra colocar nada Não sei se eles vão retirar Ou se eles vão adicionar Alguma coisa Pra estar melhorando o cavalo Ou aumentando os slots Não sei Tá pessoal Galera Finalmente Chegamos ao final do vídeo E eu vou mandar aqueles salves Como de costume Queria agradecer O apoio de vocês E os salves de hoje Vão para Tafarel Galera O Tafarel Que é lá do meu clã Tá pessoal Tafarel17 Ele é inscrito do canal É um cara Muito gente boa Joga muito Também pessoal Joga demais Ele estava bem focado No game E ele está participando Do evento Aqui também Com a gente É um grande participante Do nosso clã Ele está desde as antigas Do meu primeiro clã Que era aí O clã Destinado aos inscritos Do canal Tá pessoal E tem muita gente Pedindo pra me voltar Com esse clã Infelizmente pessoal Eu Não posso voltar Com esse clã Pessoal Eu participo aqui Da Imperium Já faz algum tempo Eu me identifiquei Muito com esse clã Tá Até conseguir aqui Algumas vagas Pra alguns inscritos Do canal aí Beleza Tem vários aqui Que são inscritos Do canal E participam aí Do clã E eu queria até Agradecer aqui Ao nosso líder O Zeppin Porque já é um Conhecido meu aí De longa data Pessoal Desde os primórdios Aí quando a gente Ainda nem tinha cavalo Nenhum dos dois A gente já se conhecia Então foi bem lá No início do game E pessoal Vou mandar um salve Aqui também Pra Elisiane Alves E o seu filho Emerson Alves Galera Ele tem quatro aninhos Galera E já é um inscrito Do canal Um beijão Pra você Tá Emerson Gosto demais Queria agradecer Muito aí Porque Galera Assim como ele Tem vários Tietinhos Né galera Criancinhas aí E eu amo demais Crianças Pessoal Eu gosto Muito mesmo De criança Vocês não tem noção Então é isso aí Pessoal Os salves de hoje Foi só esses dois Mas em breve Eu vou estar Fazendo aí O meu vídeo Galera De mil inscritos Nós estamos chegando Já estamos quase em novecentos Falta bem pouquinho E o vídeo De mil inscritos Pessoal Vai ser Um vídeo Destinado Pra todos Os inscritos Eu vou mandar Salve Pra maioria Deles Pra você aí Que sempre comenta Que sempre me ajuda Muito obrigado Pelo apoio de vocês Galera Vocês são demais Amo todos vocês E até o próximo vídeo Galera Amo todos vocês